É escândalo que não acaba mais, o escândalo de manipulação de resultados em jogos de futebol. Gente, mas toda hora tem um nome novo. Um jogador do Cruzeiro, o volante Richard, foi citado na operação Penalidade Máxima, que é conduzida pelo Ministério Público de Goiás. O envolvimento dele teria acontecido no ano passado, quando defendia o Ceará. Na mesma investigação estão outros dois atletas do América, Dada Belmonte e o Nino Paraíba. O Santos já afastou o zagueiro Eduardo Bauman, que virou réu por envolvimento no esquema de aposta. As mensagens trocadas entre o zagueiro dos Santos, Eduardo Bauman e os aliciadores fazem parte de uma nova denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás, a Justiça, A investigação aponta que Bauman teria recebido 50 mil reais adiantados para receber um cartão amarelo em um jogo entre o Santos e o Havaí em novembro do ano passado, o que não aconteceu. O não cumprimento do acordo gerou ameaças contra o atleta. Em seguida, como a segunda proposta, a de ser expulso numa partida contra o Botafogo. Já com o jogo encerrado, Bauman recebeu o cartão vermelho, o que deveria ter ocorrido para dar validade à aposta durante a partida. A promessa não cumprida rendeu mais ameaças. Em resposta, o zagueiro teria prometido dar um jeito de arcar com o prejuízo. Por causa das denúncias, o Santos determinou o afastamento imediato do zagueiro até que tudo seja apurado. Ele está fora da partida desta quarta-feira contra o Bahia, na fila Belmiro. A lista aparece toda hora. Eu já ouvi falar o nome hoje também do Mateuzinho do América. Eu acho melhor, se eu esperar mais 19 minutos, que chega o Everton e os donos da bola, eles vão ter novidade. Toda hora tem. Chocante, né? Hein? Nós estamos falando de pessoas que nasceram pobres, mas que Deus deu o talento, e está escrito na Bíblia, né? Que Ele pede para a gente multiplicar o talento. Os caras vão e se enrascam com uma loucura dessa. Se metem numa encrenca desse tamanho. Dificilmente haverá volta. 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 Tchau.